Andei, 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 com saudade da alegria Terra do meu bem-vindo Andei, andei, andei por aí afora Tem um papo e na viola E tem que ser um filho Andei, andei, andei por aí afora Falando de brasilidade, não podemos deixar de falar de samba. Este gênero musical surgiu de uma mistura de estilos africanos e brasileiros na época do Brasil Colônia com a chegada dos escravos. É considerado por muitos críticos um dos gêneros tipicamente brasileiro. O samba se originou dos anos 90, antigos batuques trazidos pelos africanos. Os sons estavam geralmente associados a elementos religiosos que estabeleciam entre os negros uma espécie de ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Os ritmos do batuque aos poucos foram incorporando elementos de outros tipos de música sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. Podemos dizer que o samba teve uma ascensão social. Isso porque na Angola, sua origem no lundo parecia se aplicar às danças dupciais caracterizadas pela umbigada em uma espécie de ritual de fertilidade. E na origem do machixe, o gênero realizado por escravos e empregados acabou indo para os salões dos patrões através de músicas instrumentais como piano, violão e pequenos conjuntos de instrumentos. Legenda por Sônia Ruberti